2 horas e 8 minutos, promessa é dívida e a gente agora vai falar sobre esse assunto ainda, sobre o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, não só ele, também o vice na chapa, Walter Braga Neto, agora já com uma decisão favorável a Braga Neto e a gente vai detalhar o que se sabe até agora, sessão paralisada agora há pouco, vai ser retomada amanhã ao meio-dia, placar 3 a 1 contra o político do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para falar sobre esse assunto, Alberto Rolo, advogado de especialista em direito eleitoral, já está aqui com a gente, vai trazer as minúcias, os detalhes dessas decisões até agora, agradeço pela participação, boa tarde. Boa tarde Thaís, boa tarde Sandro, vai ser uma alegria estar aqui com vocês e com os amigos da Band News. Bom, a gente tem a grande expectativa, né, e até aqui, isso, analistas, tem bastidores, também é dado quase que como certo que teremos maioria para a condenação de Jair Bolsonaro, tornando ele inelegível. O primeiro voto nessa retomada, amanhã ao meio-dia, da ministra Carmen Lúcia, a expectativa é que seja formada, então, essa maioria. Na prática, o que que acontece? A gente tem falado e fica a dúvida, Bolsonaro não pode concorrer a nenhuma eleição, se realmente for condenado pelo tribunal? E um ponto importante, até quando? É a data do julgamento que vale? É a data da eleição passada? São duas perguntas muito importantes, Sandro. Primeira resposta, a ineligibilidade é aplicada imediatamente a partir do julgamento, inclusive os votos estão dizendo isso, né, que vai ser comunicado para o TR do Rio de Janeiro, que eu acho que é onde o Bolsonaro tem o domicílio eleitoral, e ela vai ser aplicada imediatamente. Oito anos a partir da eleição de 2022, não é a partir do julgamento. Também é uma confusão que a gente tem, às vezes o pessoal faz com direito comum, né, que é a partir do trânsito julgado, a partir da data do julgamento, não. Nesse caso, a lei fala de forma muito clara, Sandro, a partir da eleição. Então, a eleição de 22 mais 8 vai dar a eleição de 30, com um detalhe interessante. A eleição de 2022 foi, se eu não me engano, 2 de outubro, logo no comecinho de outubro. Se você olhar o calendário em 2030, a eleição vai ser, se eu não me engano, dia 6 de outubro. Ou seja, o Bolsonaro, se a maioria, né, decidir pela ineligibilidade, vai poder ser candidato já em 2030. E aí você começou a pergunta, qual a expectativa é essa? Desculpa, doutor, nesse ponto tem, aí surgiu os detalhes, né. Porque isso vale, no momento de registro de uma eventual candidatura, o candidato estando inelegível. Mas ali no dia do pleito, ele já estará elegível. Isso muda alguma coisa? Não, não muda e é isso, olha, agora você já nem precisa mais do advogado, Sandro. Você vai responder sozinho. O que vai acontecer se ele for candidato em 2030? O advogado vai pedir o registro, vai dizer, olha, hoje, né, esse dia ele tá inelegível. Mas em 6 de outubro, que vai ser o dia da eleição, ele não tá inelegível. Então ele pode fazer o registro pedido estando inelegível naquele dia, mas no dia da eleição ele não estará mais inelegível. Então dá pra fazer isso sim. Aí eu tava dizendo, você começou a sua pergunta falando, não, quais são as expectativas? As expectativas são, ou seriam, né, de, eu acho, passou pelo 7 a 0, porque eu entendo que tem provas suficientes, mesmo sem a minuta, Sandro, não precisa da minuta, tem provas suficientes pra condenar, poderia ser 7 a 0. Já não foi, já tem um voto em favor dele. Aí entra aquelas fofocas que o ministro foi pressionado, não sei o quê, não sei o quê. Aí também tem uma outra fofoca dizendo que o Nunes Marques, também foi indicado por ele, vai votar em favor. Então ou pode ser 6 a 1, ou pode ser 5 a 2. Agora eu não gosto muito dessas fofocas dizendo que o ministro A ou B ou C tem o rabo preso com quem indicou. Vamos falar português, claro. Sandro, tem o rabo preso com quem indicou. Eu não gosto disso. Ministro, juiz, fez um juramento quando assumiu o cargo, assumiu a função, pra cumprir a Constituição, julgar de acordo com a lei e com a sua consciência. Então não deve favor. Ministro tem, e juiz tem, vitalicidade, não deve favor. Quem nomeou não pode mais desnomear, não pode demitir. Então tem que julgar de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Na prática você ouve isso, doutor? Eu vejo isso, Thaís, e a gente tem algumas críticas lá de trás de outros ministros que foram nomeados para a SF, por exemplo, o Dias Toffoli, é um nome concreto pra gente falar. Em algum momento o pessoal, ah, o Dias Toffoli foi nomeado lá atrás pelo PT, pelo Lula e decidiu contra interesses do PT. Não é contra ou a favor do PT, é contra ou a favor da aplicação da lei. Tem que punir quem tem que ser punido e tem que absolver quem tem que ser absolvido. É assim que eu vejo os 7 votos. Não interessa se foi o Bolsonaro que nomeou ou se foi o Lula que nomeou. Tem compromisso com a Constituição. Doutor, eu ia te perguntar sobre algumas minúcias, pra gente entender um pouco melhor como é que se dá esse julgamento. Muita gente fala em crime eleitoral e o senhor explicava fora do ar que na verdade não há o crime, há uma ilegalidade. E também outra coisa que tem gerado uma confusão muito grande é a questão de tornar inelegível e a questão dos direitos políticos. São coisas diferentes, mas que ajudam a ter uma compreensão melhor do cenário que se desenha, né? É, a pergunta do nosso ouvinte Luciano é exatamente essa. Ele pode ter cargo em partido? Pode exercer cargo em um órgão público, por exemplo? Boa pergunta. Luciano, né? Luciano, isso vai esclarecer aí os ouvidos que eu tenho gente falando, eu tenho ouvido gente e visto, né? Gente falando coisa errada. Neste julgamento a sanção é inelegibilidade, ou seja, não pode, e o Acórdão fala, né? A supressão da capacidade eleitoral passiva. Ele não pode ser candidato, ele não pode ser votado. É só isso. Ele não perde ou não tem a suspensão dos direitos políticos. Aí, respondendo pro Luciano, se ele tivesse ou tiver em algum momento suspensão de direitos políticos, aí ele não pode exercer cargo público, aí ele não pode exercer função partidária e assim por diante. Ou seja, de acordo com o julgamento agora, ele vai poder fazer toda a campanha que ele quiser no ano que vem, por exemplo, para os candidatos a prefeito, né? Vai poder subir no palanque, vai poder aparecer no oratoral gratuito de rádio e televisão. Então, é só inelegibilidade, não é suspensão de direitos políticos. Aí, voltando à pergunta da Thaís. Não é crime. Gênero ilícito. Tudo aquilo que é contra a lei é ilícito. Então, você tem ilícito civil, ilícito tributário e tem ilícito penal. O ilícito penal é crime. Neste caso específico, desse processo contra o Bolsonaro, o que está sendo julgado, a acusação, é um ilícito eleitoral. Então, não é crime. Está errado falar que o Bolsonaro está sendo julgado por crime. Neste processo, não. Haverá outros. Nesse processo, não. Até antes de me perguntar, o nosso ouvinte também fala. Ele pode fazer campanha mesmo assim. Ah, estou inelegível, vou concorrer na eleição de 2030. A campanha pode. É isso mesmo, Sandy. A gente ouviu agora a entrevista do vice-presidente do PL, dizendo que ele vai ser um cabo eleitoral importante. Porque ele é uma figura política importante. Ele tem um peso político importante. Então, talvez não interesse para o PL. Ou talvez o PL não consiga lançá-lo candidato, se ele estiver inelegível. Mas vai interessar para o PL levar ele em todos os palanques para pedir voto para os seus candidatos. E aí, aumentar a bancada de prefeito. Vai poder pedir voto? Vai poder fazer campanha? Sim. Aliás, a gente conversou agora há pouco no Bud News TV com o vice-presidente do PL, falando, o capitão Augusto, e ele reforçou isso. Que todos os recursos, eles vão esgotar todas as chances de recurso para que Jair Bolsonaro seja o candidato na próxima eleição. Mas caso isso não aconteça, que há, sim, esse nome, essa pessoa. E que ela vai se fazer uma diferença significativa na próxima campanha para apoiar outros nomes. Mencionou, inclusive, nominalmente, a Michele Bolsonaro e reforçou ainda o nome. E aí eu faço a minha pergunta de Walter Braga Neto, vice-presidente até então, também sendo, nesse julgamento, sendo citado. Ele faz parte dessa chapa e há os votos já 3 a 1 em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela ineligibilidade. No caso de Braga Neto, já há uma maioria, né, doutor? Já está definido que ele não foi implicado nessa decisão, ou seja, está liberado para concorrer, pelo menos, nessa ação. É isso mesmo, Taísa. O quórum já está, na matemática já está formada a maioria. Quatro votos em favor da não condenação do general Braga Neto. Então, ele está livre neste processo. Hoje em dia ainda tem outros processos, mas neste processo ele está livre. Ele não está, não vai ficar inelegível neste processo. Bom, então, para a gente seguir com o roteiro desse julgamento. Amanhã, retomada, ministra Carmen Lúcia. Como a gente falou aqui, a grande expectativa é que vote pela condenação. Teremos maioria. Se falou muito, parece que não vai acontecer, mas ninguém sabe, da possibilidade de um pedido de vista. E o que a gente ouve é, caso alguém peça vista, são 30 dias, pode prorrogar por mais 30 dias, chegando a 60 dias. Bolsonaro falou hoje, dizendo que gostaria de ter mais tempo, que gostaria que alguém pedisse vista. Quando a gente fala nesse mais tempo para analisar, se a gente vai no Supremo Tribunal Federal, tem a ação que fica anos e anos e anos. Acabamos de ter uma, por exemplo, o Marco Temporal, o juiz de garantias, no TSE. É possível, por exemplo, que o ministro peça vista e só entregue depois da próxima eleição, o processo para retomar a análise? Agora não mais, Sandro. Houve uma diferença, houve uma alteração no regimento interno agora, esse ano. Se eu não me engano, foi em fevereiro ou março deste ano. E os ministros votaram que o pedido de vista é exatamente o que você falou. Por isso que eu falei que não precisa mais de mim. 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, no máximo 60 dias. É o que diz o regimento interno. Então, no TSE, não dá mais para o processo ficar anos, até a próxima eleição, depois da próxima eleição, com o pedido de vista. Eu ouvi a manifestação do Bolsonaro sobre pedido de vista. Como é que ele falou? Eu gostaria que houvesse pedido de vista. Mas não é ele que tem que gostar, é o juiz que tem que sentir necessidade. E por que exige o pedido de vista? Eu tenho destacado isso nas minhas falas. Hoje os processos são eletrônicos. Qualquer ouvinte vai lá, acessa o site do TSE e você vê este processo lá. Todas as páginas do processo tem 300 e poucas páginas. Não é aquele processo que tem milhares de páginas. 300 e poucas. Vai lá, olha o processo. O que significa que o ministro também pode fazer isso. Agora, a única justificativa para o pedido de vista, e aí precisa explicar isso para o Bolsonaro, é se o ministro, depois que eu vi o voto do colega, porque o voto é... Ainda que a ministra Carmem Lúcia tenha agradecido. Eu agradeço que o senhor fez a gentileza de mandar o seu voto com antecedência para a gente. Ainda que o voto tenha sido divulgado para os ministros, não para o público, um dia antes, dois dias antes. Às vezes é possível que o ministro, lendo o voto, fale, olha, eu não concordo com esse ponto, quero divergir. Então, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para estudar. Ou, concordo com esse ponto, mas eu quero acrescentar outro. Aí, ele precisa de mais um pouquinho de tempo para estudar. Que são os tais 30 mais 30 dias, seria o suficiente. Mas, um julgamento dessa importância, dessa envergadura, já anunciado pelo menos algumas semanas, a pauta marcada, qualquer ministro que queria examinar melhor já teve tempo para isso. Mas, não significa que não vai acontecer, Sandro, o que você falou. Amanhã a gente vai ver isso. O pessoal no STF podia dar uma passadinha lá, né, para ver esse negócio de ter prazo determinado de vista. Só para checar, né? Vamos ver como funciona, né? Vamos trazer aqui de volta essa questão que eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, doutor, sobre a minuta do golpe inserida nesse processo. O senhor falou agora há pouco, olha, na minha percepção, isso não deveria ter sido incluído. E aí eu pergunto, isso abriria um precedente para os recursos já mencionados, né? Até pelo próprio vice-presidente do partido, do ex-presidente, falando, olha, a gente vai esgotar todos os recursos. Abre um precedente, possivelmente, não só para o recurso, para o pedido de anulamento, né? Para a anulação, na verdade, desse julgamento? Com certeza, Thais. Eu tenho responsabilidade, eu sou professor de direito eleitoral, eu tenho responsabilidade pela opinião jurídica que eu dou lá na faculdade e aqui para os ouvintes, para você, para o Sandro. Eu entendo que essa utilização dessa minuta é indevida, sim. Porque a gente vai lá olhar o artigo 22 da lei, que é o fundamento para esta ação, e a lei diz que a ação tem que ingressar com os elementos já formados, elementos de prova, indícios de prova. Quando muito uma dilação probatória, que significa produzir alguma prova, com base nos fatos da petição inicial. E é isso que está sendo discutido, é isso que a defesa do Bolsonaro tem se batido. Essa minuta veio em janeiro. A reunião foi em julho de 2022, a eleição foi em outubro de 2022, a minuta veio em janeiro. Eu entendo, quem está votando pela aceitação da minuta, que entende que a minuta é um capítulo de uma novela. Houve uma grande novela do Bolsonaro contra o STF, contra o Judiciário, contra a União Eletrônica, contra o Sistema Eleitoral. Então, esta novela tem vários capítulos. Um dos capítulos é a minuta, porque ele dizia que se a eleição não fosse justa, ele não ia jogar nas quatro linhas, alguma coisa desse tipo. Então, é um capítulo. Mas, juridicamente, neste ponto, eu acho que o voto do ministro Raul Araújo está mais correto, sob o ponto de vista jurídico. É a minha opinião. Eles estão votando diferente, mas é a minha opinião jurídica, e eu sustento ela e ensino isso para os meus alunos. Doutora, a última pergunta da minha parte, aí saindo do Tribunal Superior Eleitoral, do âmbito judicial, entrando na política. É um projeto que, por inúmeros motivos, a gente não espera que passe, que seja aprovado, mas existe uma organização de aliados do ex-presidente para aprovar no Congresso um projeto que pode dar anistia para crimes eleitorais. E aí entraria também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E para qualquer crime eleitoral, eles falam só deixar fora crime de tortura, crime de racismo e homicídio. Mas incluem aí o que seria uma possibilidade. Algo desse tipo, para todo crime eleitoral ou ilícito eleitoral cometido, no entendimento do senhor, é algo inconstitucional, se for aprovado? Então, vamos lá. A Constituição estabelece, está lá no artigo 48, um dos incisos, que fala que a competência do Congresso Nacional dispor sobre anistia. Com sanção do presidente. Então, a primeira coisa, Sandro, tem que ser um projeto aprovado na Câmara, no Senado, e depois tem sanção do presidente. Então, em princípio, a gente pode falar que a iniciativa é correta. Agora, abrindo parênteses, é absolutamente imoral. Deputado, senador, não tem que estar lá para ficar protegendo o amiguinho. Tem que estar lá para defender, e para isso eles foram eleitos, para defender o Brasil. Para trabalhar para o Brasil, para aquilo que é bom para o Brasil. E não para ficar discutindo ou fazendo queda de braço com o judiciário. O judiciário condenou, eu não concordo, vou lá e vou perdoar. Então, é imoral. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, se passar, aprovar na Câmara, aprovar no Senado, e houver sanção do presidente, hoje o presidente é o Lula, se houver esta sanção, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que vai ser considerado inconstitucional. E aí eu mencionei, já em alguma fala minha, dois precedentes. Primeiro, quando o Lula foi nomeado, o mesmo Lula, veja aqui, volta, é o mesmo Lula. Então, o mesmo Lula foi nomeado ministro lá atrás, quando a presidente era Dilma, e aí ela falava na conversa com o Bessias, ô Bessias, eu estou te levando aí o papel assinado. O STF considerou que aquela nomeação para ministro do Lula, era o Lula ministro, era inconstitucional, porque houve desvio de finalidade. E um exemplo mais recente é o do Daniel Silveira, que o próprio presidente Bolsonaro, na época, fez lá o indulto à graça, o Daniel Silveira, e aí a Constituição diz que o presidente pode fazer indulto, pode conceder graça sim, é papel do presidente da República, competência dele, mas o STF foi lá e entendeu, houve um desvio de finalidade. Você não está querendo dar graça ou indulto para o Daniel Silveira, você está querendo livrar ele de uma punição, já que ele cometeu um crime. E o STF considerou inconstitucional. Então, acho que se isso for adiante, Sandro, o STF também vai ser chamado e vai considerar inconstitucional. É esse ponto que eu queria voltar, e a gente conversou mais cedo sobre isso, doutor, sobre essa linha um pouco turva, que agora está dividindo os poderes, essa arbitragem cada vez maior, não todas as ações do Executivo, quanto do Legislativo, algumas leis que passam e acabam tendo que ser declaradas inconstitucionais no STF, algumas atitudes do Executivo que acabam sendo impedidas ou mesmo mediadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala da divisão entre os poderes, desse equilíbrio de pesos, como é que o senhor enxerga agora também num cenário como esse? Olha, vamos lembrar, a Constituição fala que os poderes são harmônicos e independentes entre si, mas também adotam um sistema de freios e contrapesos, ou seja, um vigia o outro, um fiscaliza o outro, mas a última palavra acaba sendo sempre do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário vai dizer aquilo que o Executivo fez está correto ou não, sob o ponto de vista jurídico, não é político, e vai dizer também se aquilo que o Legislativo fez está correto sob o ponto de vista jurídico, não político. Então, eu acho que o sistema funciona e é assim mesmo que tem que funcionar, mas eu não posso esconder, Thaís, que às vezes eu vejo alguns, no plural, exageros, no plural, por parte do Poder Judiciário, sim, em alguns momentos eu acho que está havendo exagero. Então, dá para o Poder Judiciário fazer aí uma análise interna, né, para tentar arrefecer um pouco, para tentar trabalhar menos, né, menos de uma forma, né, violenta, sei lá o quê, para se proteger, inclusive, para evitar essas críticas que dizem que hoje quem manda, hoje a gente tem uma ditadura do Poder Judiciário. Existem alguns exageros, sim, mas dá para corrigir. Agora, também é o seguinte, se não fosse o Poder Judiciário o ano passado, na eleição, eu não sei o que teria acontecido. Alberto Rolo, advogado e especialista em Direito Eleitoral. Doutor, muito obrigado mais uma vez por conversar com a Band News FM. Tenho a sensação que a gente vai se falar amanhã de novo, tá bom? Eu agradeço, Sandro, mais uma vez o convite. Thaís, muito obrigado. Um beijo para os ouvintes da Band News e assim que eu for convidado, eu estou aqui à disposição. Obrigado, doutor. Agora, às 2h25. 5. 5.